Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aí com mais vídeo pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, filho de Deus Só bora, fim da série, rapaziada Mano, tô trazendo mais um vídeo aqui de Free Fire, né Como sempre, né, naquele modelista André Totel Eu sei que muita gente, mano, tá parando de jogar esse jogo aí Muita gente tá estressado, tava estressado por conta do miserável do CR7, né Que a Garena resolveu banir aí depois de não sei quantos anos Mas é isso, beleza, e quantos influenciadores aí tão... Valeu, filho de Deus Você quer que na jaca aprendeu, foi nada Enquanto alguns influenciadores tá parando aí O pai tá voltando aí, tá trazendo mais dicas aí novamente, beleza E hoje, rapaziada, vou ensinar vocês aí, mano A jogar com facilidade de 12 nova, beleza Eu, cês tão vendo que eu tô com o botão de atirar aqui muito grande Eu vou diminuir aqui agora, porque quando eu jogo de 12 nova, mano Eu gosto de jogar com o botão de atirar bem menor Por quê? Por quê, Fabrício? Porque eu acho muito mais fácil, mano, pra conseguir subir capa e dar mais capa Eu juro pra vocês, Tropinha Eu não sei se é impressão minha Ou não sei se é verídico ou impressão minha Mas eu acho que tem uma facilidade maior pra subir capa Quando você usa o botão bem pequenininho Principalmente aqui, na parte de baixo Quando eu coloco ele na parte de baixo E jogo de 12 nova, misericórdia Ninguém segura o pai, mas só bora, né Deixa o likezão pra fortalecer, beleza Se você é novo aí no canal Seja muito bem-vindo Eu acho muito difícil alguém tá chegando novo aí Que, mano, antigamente eu via muitas pessoas comentando Eu sou novo aqui Hoje em dia é muito difícil você ver, né, mano Porque o Free Fire, mano Tá em decadência, né Muita gente sabe, muitas coisas acontecendo Muitas coisas aconteceu E o povo diz Olha, tem um cara aqui, ó Bota a cara Valeu Tem mais um aqui Cara aqui em cima Misericórdia O cara é o quê? Vixe, o cara tá em cima da parada Sá de cima, miserável Você é o quê? Você é pedeiro pra tá em cima Rafa e Maria Entendeu, rapaziada? Muita gente, mano Parando de jogar Muitas coisas acontecendo Como aconteceu o caso aí do Sorotov Eu não sei se vocês souberam Eu não sei se vocês souberam, né, mano Mas ele aí tava trapaceando, né Querendo ou não Tava usando o link trapaceiro Beleza, rapaziada? Isso acabou prejudicando muita gente E acabou ajudando alguns times aí Que acabaram subindo pra Série A É, eu vi lá no canal do Rato Ativo, né, mano Quem é que não é culpa aí? Então, essas coisas, mano Que vem acontecendo Isso acaba prejudicando demais o jogo, entendeu? Muita coisa, muita coisa mesmo, mano Muita gente se prejudicou Muita gente perdeu a carreira Por conta de merda que fizeram jogando Free Fire, né, mano Porque querendo ou não Free Fire ajudou muita gente, mano Eu não tenho o que reclamar de nada, entendeu? Graças a Deus, primeiramente Segundamente a todos vocês aí também Que me acompanham E me acompanhou até hoje aqui, né Ó, esse cara aqui vai tomar só Ó, o gelo não sai O ruim do botão pequeno é isso Que você fica errando muito gelo Mas é normal Agora a quantidade de capa, meu amigo É excelente Eu não quero jogar com essa MP5 aqui Que ela principalmente nem tem atributo Eu quero jogar com a 12 nova O negócio é encontrar a 12 nova Quando encontrar, vocês vão ver, beleza? Então, continuando o assunto, né? Então, pai, ainda tá continuando com o conteúdo de Free Fire, né, mano? Breve eu vou ter que mudar Sinceramente, rapaziada É, muitos influenciadores grandes Tá saindo do Free Fire assim Conteúdo, né? É, vamos dar um exemplo aqui Play Hard, mano Play Hard já Acho que não tá gravando mais Free Fire, mano Ele tá gravando um jogo lá Que diz que tá dando dinheiro agora Se eu não me engano Mas A Lauda é grande A Lauda não é só Free Fire A Lauda é vários jogos, né, mano? Ele não vai deixar a Lauda de fora do Free Fire também Porque tem uma competição que eles estão jogando, né? É, lógico Mas conteúdo de canal, mano Tem que variar muito Então, tem muita gente que gosta de mim Não só por conta do Free Fire E sim porque me acha engraçado, né? Eu tô falando pra vocês aqui Que o pai vai melhorar muita coisa Botei meu computador pra arrumar Já fazia uma semana Ainda não consegui É, pegar ele Beleza, rapaziada Mas eu fazia de tudo O mais rápido possível Pra pegar meu computador de volta É, por gravar facecam Um bocado de coisa, mano Tem muita coisa acontecendo em minha vida É, é É complicado de falar pra você Tem tanta coisa na minha mente Chegou, fico doido, mano Pra fazer Tanta coisa Ave Maria Mas só bora Esse cara aqui morreu pra dungeon Misericó Achei uma boba aqui Eu vou pegar ela, ó Agora vocês vão ver, mano Deixa eu tirar essas poradas aqui Vou pegar esse tanto de gelo Olha o tanto de gelo Antigamente quando você jogava Free Fire Nunca você fica Nunca que você ficaria com a quantidade de gelo dessa Antigamente eu ficava com 10 gelos 7 Pra mim era muito, mano Porque eu saia muito ruxadão Como eu saio hoje em dia ruxadão também, né E matava muita gente E eu pegava E acabava pegando muito gelo Não tinha essas paradas de loja Essas coisas e etc Mas é isso Eu tô jogando competitivo sim Tem um bocado de clipe aqui Pra postar Pra postar pra vocês Ah, tem, miserável Mas o cara tá na Disney, doido Olha Toma Oxi, subiu pro céu Misericó Vocês viram o bug que dá Eu acho que é por conta que o botão fica bem pequenininho A sensibilidade fica muito alta Ixi Ai Calma aí, doido Misericó Calma, doido Calma Mas, rapaziada O que eu falei aqui pra vocês, mano Se você joga Free Fire aí Não desanime Não desista não, doido Mano Tem tempo pra tanta coisa ainda, rapaziada Calma, pnei Ele tá gelagachando da misera Pnei de novo Agora você vai tomar na cara, meu amigo Tô dando umas pinadinhas, meu amigo Que não era nem pra pinar Ó, chegou outro cara Rapaz Ih Ah, pensei que você não ia botar gelo pra mim Miserável Olha Esse daqui vai tomar Vai Pnei Toma, pinante, miserável Gelinho agachando do Nobru Tá ligado? Naquele Pixandade Hotel Sobre lá um kitzinho aqui Fazer mais um gelo Ainda tomei dano atrás do gelo Que internet, miserável Mano Esse cara aqui vai tomar só uma, mano Vai, bota Atira aí, vai Toma, filho da peste Morrei e faleceu Entendeu? Foi nada Era do fluxo Beleza, fluxo Morrei e faleceu Será, mano? Que era do fluxo? Será que era um jogador do fluxo? Apareceu um negocinho Acho que era do passe Se eu não me engano, né? Ó, o outro aqui vai tomar também Só na cara Muito obrigado Chega de pinadeira, mano Chega de pinadeira Agora é só na cara Qual o segredo? O segredo é libidigema Não O segredo é Você botar o botão Atirar pequeno, mano Entendeu? Esse é o segredo Pra você dar muito Capa de 12 nova Ah, tem como dar Capa de 12 nova Com botão grandão? Tem sim, mano Com isso muita gente faz isso Mas eu Particularmente, rapaziada Eu gosto muito De jogar com botãozinho Pequenininho assim Você vê que no começo de partida Eu joguei com botão grande Por quê? Porque eu jogo 4v4 Com botão de atirar Quase 100, mano Eu acho bem melhor Pra jogar 4v4 Com botão de atirar Quase no 100 Em ranqueada sim Campeonato, paeta, etc Eu diminuo muito o botão Por causa da Que eu uso muito A 12 nova e a mag Mano, tem uma clipada De mag que eu fiz Meu amigo Que vocês tem que ver Depois eu vou trazer aqui E vou mostrar pra vocês Beleza, rapaziada? Galerinha, me segue lá No meu Instagram também, mano Que é Arroba Fabricio Anjos FF Beleza? Eu não tô postando No meu dia a dia Porque meu Instagram Tá muito bugado Só caem seguidores Infelizmente Tem mais um cara aqui embaixo Eu vou dar na cara dele Também de 12 nova Porque eu tô dando na cara De todo mundo Cês tão vendo aí, né? Só bora, né, meu amigo? Só bora, né? Quem avisa, amigo, é Toma Tomou duas, gringo Valeu! Morreu E faleceu Entendeu? Foi nada O pai tá com ela O pai tá com a verdadeira Sensibilidade do capa Da 12 nova Ave Maria Mano É engraçado O cara Eu postei um vídeo lá No Instagram Que o cara falava Ainda não desisti Porque eu não dei Um seguradão de dedo De 12 do tozinho Foi muito engraçado Tudo com o dei, mano Ele falou de dedo De 12 do tozinho Doideira do cara Esse cara é doido, mano Só bora, filho de Deus Animação, né? Mano, eu queria Sério, mano Sério que eu queria Trazer vídeo Todos os dias, mano Mas o vídeo Não pega as visualizações Que eu quero, mano Entendeu? Se o vídeo Se o vídeo Pelo menos Batesse 20 mil Visualizações Por vídeo Tem um vídeo aleatório Meu aí Que eu joguei Com aleatório Bateu 34 mil views É que eu fiz 20 kills Solo vs 4 Vocês gostam desse tipo De conteúdo Assim, né, mano? Diferenciado Eu vou começar A trazer pra vocês Mas agora Eu tô trazendo Umas dicas Pra dar uma diferenciada Pá, que vocês gostam De dicas, etc Naquele Pixander Mas eu vou começar A variar assim Novamente Beleza, rapaziada Eu sei que vocês curtem muito Só agora Vocês tão enjoado, né, mano? É mais dois anos Gravando solo Aí, meu amigo Que que não enjoou também Fala a verdade Pra mim aí, rapaziada É um pouco enjoativo, né, mano? Assistiu o cara Durante dois anos Só apostando Partida solo Ih, é o filho da peste Rafa Maria Olha, tem um cara aqui Eu vou matar logo Esse cara aqui Pra não perder essa aqui Eita pineira da miséria Será que ele me viu Que eu tô É, acho que ele me viu Não é possível Vai Ih, se Mano, vai tomar Vai tomar de doze, mano Vai tomar, vá Eu falei que ia tomar de doze, meu amigo Essa doze nova É Meu amigo Botou a cara, rapaziada É capa, meu amigo Botou a cara É capa O pai tá ficando rouco Eu queria ter aquela vozinha linda De antigamente Que eu tinha Pela misericórdia de Deus Não tenho mais Olha Vai pra Beto Vai Tá medo da peste Você me deu, miserável Rafa Maria Mas só Bora Mano, deixa o like Pra fortalecer Se você é novo no canal Já sabe, né Mas deixa o like aí Você que tá assistindo Empurra o dedo Nesse like Pelo amor de Deus Não esqueça não Pela misericórdia de Deus Deixa o like Fui da peste Tem dois caras ainda Pra matar Mano Já fiz dez kill Aqui Tá instando Vou começar a trazer vídeo Com o tempo Tá aqui Agora E tá Preciso E mira Muita festa Ave Maria Quase eu não mato Esse cara Ave Benedita Dá um gelinho Aqui O outro cara Tá por aqui Dessa casa aqui Tomara que ele não dê kill pro guy Mano Não é possível Que ele vai fazer isso Cara Mano, já tô enjoado Trazer vídeo com dez Ah, tô com onze kill Mano Agora vai bom Vai ser doze Que eu não vou perder Esse bui aqui Tá ligado Que tá insano Capa de sessenta e um Mano É incrível Como o Free Fire mudou Mano Nunca que antigamente Você dava um capa De sessenta e um Com essas armas loucas Olha, ele tá aqui dentro Principalmente essas duas Ectos, né mano Duas Ectos Babau Primeira merda Que a galera ainda fez Foi a Babau Que atirava na casa Do careca E matava o cara Mano E ainda é apelona Pra isso aí Valeu Morreu e faleceu Entendeu Foi nada Então rapaziada O vídeo foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Beleza Se gostou Não se esquece De deixar o like Eu vou mostrar pra vocês Aqui Que a única kill Que não foi tido na cabeça Foi aquela primeira kill De rambão Lá onde eu caí Que foi cemitério Beleza O resto Foi tudo capa Mano Deixa eu voltar logo aqui Vai Ixi Diamante 4 Já peguei mestre Nessa temporada Eu tô de boa Tô sossegado Antigamente era Caralho Eu peguei mestre Era topzão Né mano Hoje em dia Não é nem lá Essas coisas Todas A galera Nem melhora Isso Mano Nem dificulta mais Nada E a galera É louca Mano Ó O histórico Calma aí Deixa eu mostrar Meu histórico aqui Até pra carregar Uma demora Ó 12 kill 11 Pera aí Rapaz 12 kill 11 tiro na cabeça É isso Um beijo a vocês É isso Foi Helena